Em Basiuiu, temos o compromisso de resolver as dores de grandes nichos via ecossistemas financeiros. Dores de inadimplência, dores na hora de aumentar suas vendas, de diminuir os impostos, enfim. Somos um serviço diferenciado com uma proposta diferenciada. Não somos uma adquirente, como a verdinha, a douradinha, a vermelhinha. Não somos uma operadora de cartão, como aquelas logos no seu cartão de crédito. Não somos um banco digital, como o roxinho, pretinho, laranjinha. Não somos um conjunto de APIs e não somos semelhantes a qualquer fintech que você conheça. Mas por que você precisa da Basiuiu? Pense que não importa o seu nicho de mercado, a dor de cabeça sempre será a mesma. Se você é um franqueador, seguramente está tentando buscar a solução para aqueles 30% de inadimplência que parecem não ter solução. Ou se for parte da indústria farmacêutica, que tal aumentar as vendas de cada uma das farmácias que estão dentro do seu ecossistema e trazer um diferencial para sua marca? Para a rede de supermercados? Já imaginou antecipar o pagamento aos fornecedores e ganhar uma boa margem com isso? Você possui uma rede de academias? Sabia que podemos facilitar a cobrança de recorrentes? São os problemas menos óbvios, os que no final do dia mais complicam as coisas na hora de fazer as contas no final de cada mês. Por exemplo, preste atenção ao seguinte. Viu aquela gorjeta que o garçom pede para você na mesa do restaurante? Veja só, antes de chegar ao bolso do atendente, essa gorjetinha é processada. Isso mesmo, a gorjeta sai do seu bolso diretamente para o restaurante. Descontada as taxas e impostos. Recém ali, ela vai para o bolso do atendente. E se eu te contasse que com a Basu You, isso já não é um problema? Porque a gente consegue simplificar o processo e fazer com que aquela gorjeta entre na conta do garçom sem impactar na receita total do restaurante. Basu You tem sempre um remédio eficaz para curar as dores do seu ecossistema financeiro de maneira eficiente. E por que não fazer parte da maior transformação financeira da sua marca? Conseguiu imaginar? Pois bem, saiba que aqui na Basu You estamos esperando por você.